Olá gente, mais uma receita simples, me pediram uma coisa simples, Andréia, faz para mim um amaciante azul, porque eu só vejo rosa, roxo, branco, amarelo, eu nunca vi azul, bom, eu já vi gente, porém, a pessoa me pediu com muito carinho e eu vou fazer, só, eu vou fazer com o Johnson, porque ele é hipoalergênico, tá, é um sabonete que reviva, tem lírios e tem eucalí, tá, então são óleos essenciais, então eu já ralei, como vocês viram aqui, vou tentar ser rápida, vou colocar aqui, depois eu vou acrescentar o nosso segredinho aqui, segredinho não, né, o nosso outro ingrediente, tá, e já vou colocar aqui 500ml de água já, se precisar de mais 500ml para poder derreter, aí eu coloco, aí me perguntaram agora há pouco, de novo, por que a sua água é amarela? a minha água é de poço, essa água que eu uso para fazer receita, ela vem do poço, ela é limpa, passada por um filtro, mas fica nessa cor, a água que eu bebo, que eu cozinho, eu compro, tá bom? Eu vou derreper. Gente, já voltando com o sabonete deletido, tá, se tiver um pedacinho aqui, não tem importância, porque eu vou dar uma batidinha com o mixer, tá, então eu vou colocar aqui, vai ser super rápido, cheiroso, sabonete, vou colocar os ingredientes, nós só vamos, vamos fazer agora, é, agora todo mundo está chamando tudo de base, né, então eu não vou nem falar base para, para não ser processada também, então nós vamos dar início a nossa receita, com 100ml de vinagre, aqui, ó, fica parecendo que está meio talhadinho, tá bom? Vinagre de álcool, gente, tá, eu vou trocar a colher, porque eu acho isso aqui melhor, ó, envolve mais, encorpa, né, deixa mais homogêneo, mais misturado, eu uso a glicerina bidestilada, para fazer o meu amaciante, e também uso o leite de rosa, ou um, ou outro, só que hoje eu vou usar os dois, tá, vamos colocar, uma, duas, três, quatro, cinco de glicerina, e vamos colocar, deixa eu acudir aqui bem, uma de leite de rosa, tá, vocês vão ver duas receitas, seguidas de amaciante, eu tenho pedidos, eu já gravei, tá, mas não é com sabonete não, não vou ficar revelando os meus segredos, uma corzinha tão bonitinha, né, gente, azulzinho bebê, e agora eu vou colocar mais meio litro d'água aqui, tá, o vinagre nós já sabemos que é macia, a glicerina também é macia, e principalmente as nossas mãos não, não afeta, tá, e como eu disse a vocês, eu vou dar uma batida, esse eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou dar aqui, só rapidinho, com o mixer, vou desligar por causa do barulho, terminei, gente, eu queria ele assim, ó, meio aileirado, tá vendo, eu dei uma boa batida nele, então ele ficou, deu uma engrossadinha, daqui a pouquinho essa espuma baixa, nós vamos deixar ele descansar, já é noite, a não ser que eu dê continuidade, né, mas eu vou botar para descansar, se a outra receita não estiver pronta ainda, a gente pode voltar, mas eu vou tampar ele, tá, e vou estar deixando descansar, para a gente poder complementar, porque ainda falta, esse ingrediente, e um outro ingrediente ainda, tá bom, e tem um outro amaciante, tá, gente, vou ouvir dois amaciantes, dois detergentes, eu estou somente, atendendo pedidos, tá bom, um beijo bem grande para vocês, e boa noite, vamos lá, gente, vamos ver como é que ficou, o amaciante, tá, eu dei uma batidinha com o mix, vocês estão lembrados, ó, eu deixei 24 horas, tá, não deixei só 12 não, a minha vontade aqui, é colocar, água quente, mas se eu colocar água quente, vai afinar, aí a gente vai ter que esperar novamente, mais um tempinho, para saber como é que vai ficar, então aqui, agora nós vamos acrescentar, esse ingrediente, tá, todinho aqui, eu não tenho hábito de lavar, só depois para uso, eu vou trocar somente a colher, ou a espada, porque eu gosto dessa daqui, que eu dou a minha, a minha batidinha, me sujo, eu não quero fazer, um amaciante, que vocês mesmo, possam, como eu sempre faço tudo, o meu sabão eu faço assim, vocês vejam, a consistência, que vocês decidam, quer dizer, amanhã depois, se você falar assim, ah, eu quero, quero esticar, como a gente fala, né, ah, eu quero fazer render mais, eu vou botar um pouquinho de água, não tem problema, aqui ficou um pouquinho fino, entendeu, esse que eu quero, isso aqui gente, ele é amaciante mesmo, não é o, concentrado não, tá, ficou muito caro, e eu não pude comprar, então eu comprei aquele ali mesmo, também no mercado, não tinha dessa marca, o concentrado, aqui a gente sabe, que é só dar uma batidinha, com um mixer, que dissolve tudo isso aqui, agora eu vou colocar, logo, vou colocar logo um litro, mas vou colocar bem devagar, tá, aqui tem um litro, já me perguntaram de novo, sobre a água, vou explicando, olha gente, já foi feito o filtro, já foi feito o poço artesiano, já foi colocado a areia, já foi colocada a pedra, já foi colocado o carvão, eu moro perto da praia, é uma situação meio constrangidora, difícil, mas eu não cozinho com esta água, tá, só as minhas receitas, e algumas receitas, eu coloco água mineral, aqui um galão de água mineral, aqui onde eu moro, seis, sete reais, para entregar em casa, até oito, quer dizer, que se eu quiser, eu vou lá buscar, né, então, vocês estão vendo aqui, olha, está bem concentrado, vocês vão poder deixar, olha, do jeito que vocês quiserem, eu agora vou bater com o mixer, tá, com o mixer, para ele ficar, do jeitinho que a gente gosta, eu achei que ficou tão dengulzinho, por causa desse azul, parece azul bebê, né, se eu quisesse, eu poderia bater aqui, mas eu vou me sujar, vou sujar tudo aqui o ambiente, eu não estou muito bem disposta, porque eu não dormi, então, eu vou pegar o mixer rapidinho, já volto, tá bom? gente, já peguei o mixer, vou colocar a colecinha, um pouquinho aqui de lado, com a outra coleguinha, vamos terminar de colocar, a água, com a outra coleguinha, 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 O que é isso? O que é isso? É a sua escolha. Eu tenho várias garrafas ali. Aliás, tenho várias garrafas aqui atrás também. Então, eu quero que você decida. Você tem o poder de decisão. Entendeu? Então, o melhor amaciante é o amaciante que fique da maneira que você gosta. Você já está acostumado a usar. Entendeu? Então, o melhor amaciante, eu poderia escrever aqui, o melhor amaciante do mundo. Seria a minha opinião. O mais importante é que seja a opinião de vocês. Então, aqui eu já estou dando a base que nós fizemos. Entendeu? E não fica tão caro. Esse aqui, eu não paguei caro não. Eu paguei somente R$2,49. Então, com um sabonete que eu comprei a R$0,89. Comprei o Johnson na promoção. E o restante foi água. A glicerina foram algumas colheres. Então, eu não gastei nem R$5,00, gente. Nessa receita aqui, não. Tá? E aqui, nós já temos no total. Eu botei um litro. Mais dois litros. Mais um litro. Dois litros. Com mais R$500,00 ali. Dois litros e meio. Com os outros ingredientes. Acredito eu que deva dar três. Agora, se você quer mais denso. Entendeu? Porque ele está numa textura. Num cheiro. Né? O Johnson. Esse Johnson azul. Se vocês puderem fazer com ele. Entendeu? Então, eu poderia falar aqui pra você. Esse é o melhor amassante do mundo. Não. O melhor amassante do mundo é aquele que você acha. Aquele que você põe no seu ponto. Entendeu? Então, eu quero que você aprenda a colocar no seu ponto. Aqui, eu posso deixar. Ó. Como o meu ali. Estava muito grosso. Eu falei. Gente, eu vou render. Tem muita roupa aqui. Não vai dar, não. Eu coloquei água. Renfri e render. Então, é assim. Entendeu? Não é um produto de péssima qualidade. Aqui, não é mesmo. Não é mesmo. E eu ainda quero acrescentar aqui. Pra proteger. Pra proteger. Pra proteger, tá, gente? Pra conservar um pouquinho mais. Vou colocar uma tampinha de álcool. Álcool de mercado. Obrigado. Opção minha, tá? Vocês não são obrigados a colocar. Porque, né, bactérias, essas coisas assim, tudo tem. E também ajuda na garrafa, conservar. Fica meio difícil. Porque são produtos industrializados. Que já vem com rodada de validade. Então, o ideal é que você faça uma quantidade assim. E se você achar que deve. Você se quiser aqui. Você pode deixar descansar mais. E ver. Porque eu já deixei. E continuou com a mesma densidade. Com a mesma cremosidade. Tá? A fragrância está maravilhosa. Uma delícia. E eu vou mostrar a vocês aqui agora, ó. Já estou com falta de garrafa aqui em casa já. Mas eu vou engarrafar. Eu vou botar aqui numa garrafa de dois litros e meio. Tá? Pra vocês. Rapidinho a gente coloca. Eu estou falando um pouquinho lenta, gente. Porque eu estou, ó. Um pouquinho sedada, tá? Com os acontecimentos eu estou um pouquinho sedada. Então, eu estou lenta. Eu acho que amaciante maravilhoso. Tá? Vamos satirizar um pouquinho, gente? Nós ouvimos aí, o melhor amaciante do mundo. Amaciante tipo Downy. Sabão Onum. Então, o nosso amaciante vai ser tipo Bom Biju. Tá bom? Vamos satirizar um pouco, vamos nos alegrar um pouco, vamos brincar um pouco. Aprendendo, né? Aprendendo. É muito importante aprender. Essa garrafa tem dois litros e vinte e cinco. Vou encher a minha boca. E aqui deve ter mais meio litro ou quase um litro. Simples de saber. Um pouquinho mais de meio litro. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Ó. Até aqui ele tá denso, ó. Aquela coisa gostosinha. Que a gente coloca a roupa. O filho, então, que trabalha no posto, que vem com a roupa cheia. Com cheiro de gasolina, de diesel. Ó. Que coisa deliciosa, gente. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa como é que eu estou. Que eu falei com vocês, né? Que eu tô um pouquinho lenta. Por causa da medicação. Mas é normal. Todos nós somos seres viventes. Passamos por problemas. E temos que aprender a lidar com ele. Mas, gente, não fiquem com medo de... Não é arriscar, mas de fazer. Vocês, a cada dia, vocês veem uma receita diferente. Então, vocês anotem no caderno, para que vocês, futuramente, vocês mesmos possam fazer. Ó, poxa vida. Meu detergente acabou agora. Não posso ir. O mercado é longe. Como aqui o meu é longe. Tem que pegar ônibus. Então, você pega um sabonete. Rala rapidinho. Se quiser botar só o sabonete. Você pode colocar só o sabonete. Você viu que pode botar só o sabonete. Se não tiver glicerina, ainda assim. Só com sabonete. Eu vou fazer para vocês um amaciante só com sabonete para vocês verem como é que ele vai ficar lindo. Tá? Deus abençoe vocês abundantemente. E eu quero deixar para vocês... Eu não vou ler agora, porque a Bíblia não está aqui do meu lado. Mas eu fui oculto ontem à noite. E foi Abacuque... Abacuque? Foi. Foi Abacuque ou Hebreus. E agora... Não. Foi Hebreus. Hebreus 11. Todinho. Mas que fala sobre a fé. A nossa fé. Se você tiver fé... Imagine, né... Noé. Se não tivesse fé. Não teria salvo a sua família. José sofrendo daquele jeito. Ele não teria vencido. Ele não teria sido governador do Egito. E nós, se não tivermos essa fé... Porque a fé é o que vai nos levar a vencer as batalhas da vida. Até nos levar a salvação. Tá, gente? Eu falo salvação? Salvação do problema. Salvação de todas as situações. Então, gente... Fé. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Tchau. 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 Tchau.